Música 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 ______ A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E você pode aplaudir para o senhor. O que é o tempo, é um personagem de novo época, um pouco particularmente, uma marcha inforcemente assurada. E você pode aplaudir para o senhor. 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 Aplausos. 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 Aplausos 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 Bravo Alain, merci beaucoup Alors on va tenir ça petit peu, on va repart chacun des personnages différemment C'est à dire qu'on va les accueillir en couple em casas, em casas ou em casas, e a guerra acima, um pouco mais em situação. E nós começamos o primeiro, que podemos agradecer realmente, muito, muito forte. Tchau, tchau. 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 Tchau.